Olá, tudo bem? Chacrinha da Vinissalde e hoje eu vim apresentar para vocês o kit antena de 1,70 multiponto da Century com dois receptores ELSIS do Max, receptor digital e analógico. Irá chegar para você dois receptores da ELSIS ali, vai com controle, vai com as pilhas, tem o kit de instalação ali da antena, 15 metros de fio, o multiponto e todas as partes da antena para você estar instalando em sua casa. Caso você tenha alguma dúvida, chama no chat, vai nas perguntas ali que estaremos tirando todas as dúvidas suas. Tchau, tchau! Obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri